O Baião Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender é favor prestar atenção Moreno, chega pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei, chamei do samba e cheirei Mas o baião tem um quê que as outras danças não tem Foi quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião Eu já cantei no Pará, toquei sanfone em Belém Dancei lá no Ceará e sei o que me convém Por isso quero afirmar com muita convicção Que sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender é favor prestar atenção Moreno, chega pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar Eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei, chamei do samba e cheirei Mas o baião tem um quê que as outras danças não tem Foi quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando Eu já cantei no Pará, toquei sanfone em Belém Dancei lá no Ceará e sei o que me convém Por isso quero afirmar com muita convicção Que sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião Baião, baião Eu sou doida pelo baião Baião, baião Eu sou doida doidinha pelo baião É maravilhosa Bem-vinda, Bri Obrigada, Nani Que coisa boa Feliz de estar aqui com você Quanto tempo, saudades Saudades também, seja muito bem-vinda Obrigada Minha tarde é toda de vocês Juntamente com o Bosco Fonseca Bem-vindo Coisa boa, hein, gente Presta atenção quem está em casa Boa tarde, Brasil Começando mais um programa E cheio de convidados maravilhosos, hein Porque hoje tem roda de fofocas Na verdade, aqui a gente não faz fofoca Apenas compartilhamos informações da vida alheia Nós vamos ficar por dentro de tudo o que está acontecendo Na vida dos famosos De César, poderoso E Levi Fernandes Hoje, presta atenção, Brasil Teremos uma convidada pra lá de especial, hein Ela é maravilhosa Eu quando eu gosto, eu gosto mesmo, viu, gente Porque essa digital influência Taísse Teixeira A dona do Cariri está aqui hoje É nossa Eu vou até liberar o telefone desde o início do programa 2, 5, 7, 8, 6 mil Vou deixar aberto pro Brasil inteiro Quer mandar um beijo, um recadinho, uma pergunta? Fica liberado WhatsApp 953-9704-61 Também está liberado hoje, hein Muita música boa com a maravilhosa da Adriana Sanches, né, gente Pra animar a nossa tarde super gostosa Claro que tem que ter uma mesa pra lá de especial também Feita com muito carinho pelo Zeca Fonseca Olha essa mesa, Zeca Tô apaixonada, meu E aí, como é que estamos? Bem, e muito obrigado pelo convite Eu estar mais uma vez aqui no seu programa Amor, volta quando você quiser Muito obrigado Porque é uma audiência estrondosa ao mundo todo E pra mim é um privilégio estar aqui Estava gravando a novela, vim correndo pra cá Você tá direto também lá, né, meu bem? Que a gente conseguir você sair um pouco do SBT é uma loucura, né? Pois é, eu sou muito grato ao Silvio Por esse grande presente, graças a Deus Ai, que bom, ele é um querido E também sou grato a todos vocês aqui da Rede Brasil Porque me recebe com tanto carinho Sempre, meu amor Porque eu tô todos os dias O dia que você quiser, você venha Muito obrigado Descreva, por favor, as delícias que você trouxe hoje, né? Olha, hoje eu preparei um bolo de milho Milho natural Que está simplesmente um luxo Aí também preparei com carinho um arroz doce Que é... Ai, é bom, hein Que é bom Muita gente fala, eu sei fazer arroz Eu gosto de arroz doce, eu sou mineira Mas se você fizer um arroz diferenciado que nem eu faço É outro sabor Já tô numa curiosidade de saber se diferenciar do seu gato Porque eu preparo ele cozido só no leito de coco Eita, chequei É o arroz chamado arroz do Nordeste Ai E depois esse mega bolo maravilhoso de chocolate Tem também umas moussezinhas lá também, né? Sim, é os mousse que eu conquistei o Silvio Você sabe disso, né? Ali eu tenho o limão, o maracujá e a torta holandesa Vamos divulgar sua rede social? Porque eu quero todo mundo te seguindo Fazendo encomendas, pedidos Olha, pra me encontrar é só seguir no Instagram Zeca Fonseca Oficial Isso, o Instagram E no Facebook, que todo mundo também navega muito Zeca Fonseca Fonseca Aí vai encontrar todas as minhas delícias E podem saber, informar como podem me encontrar Quer deixar o WhatsApp também? Tem um telefone ali, ó 988167045 Isso mesmo Quantos dias antes a gente precisa? Dá tempo agora pra essas festas juninas? Ah, é só me ligar dois dias antes Dois? Dois dias Que as encomendas já vão estar na mão Obrigada, amor Obrigada a você Seja bem-vindo Se quiser degustar alguma delícia, tá? Tá ótimo Você já está em casa, tá? Muito bem, obrigado E também quero já, na primeira mão, te convidar pro meu espetáculo Que eu estreio agora em agosto Eu, Zeca Fonseca e Théo Moraes Com direção de Apolônio, Sebastião Apolônio No Ruto Escobar, Bela Vista Hum, adorei, Gata E amanhã você está convidada pra ir pro meu show Na Casa do Sargento, na Combustina Amanhã eu não vou estar aqui amanhã Mas no outro eu quero estar Tá, convidadíssima Eu viajo hoje Amor, seja bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado Eu vou ler agora porque eu prometo, hein? Presta atenção, Brasil Olha que essa mulher bonita, hein? Eu gosto de mulher assim, gente Bonita, poderosa, empoderada Deve estar falando de mim Principalmente assim Com uma sandália que está roubando a cena E a dona do Cariri nada mais Eu fico sem saber, a pessoa levanta de novo Com licença, viu? Eu sou sua fã Ah, olha só Que maravilhoso Entrou um binho desse no online, só baixinho Entrei, entrei Menino que é uma bicha Gente, você e o Ney Pode, você e o Ney Eu e Ney Lima Eu e Ney Lima Tá no Habitat Natural Habitat Natural Isso, meu Eu tava olhando ali As beiradas aqui Aparecendo as células e tudinhas As inimigas vão printar tanto Nada, deixa senta um pouquinho pra trás Faz assim, cadê? E pega uma ficha e acabou assim, ó Deixar assim Não, tá bonita, Bi Tá bonita, gata Ela é a rainha do Cariri mesmo Mulher de preto Mulher loura Pode, gata Gente, eu pareço com a Nani Você aí não achou, não? Eu achei que ela tem um boi A mesma sobrancelha A sobrancelha bem aqueada Eu achei que a mesma sobrancelha Também achei Eu achei a sobrancelha a mesma Coisa bem... Me lembro de índio Com português, tá? Vem Ruth, Raquel Eu sou Ruth É E o Levi, eu tô indo à lua Olha, eu de César, parecemos também Essa pele ali é só de enfeite? Não, é pra comer mesmo Essas coisas na casa de ricos Geralmente é só de enfeite Não, aqui tem nada não, bem Minas Gerais é tudo pra gente comer mesmo Ah, então... Tudo depois... Estou de olho ali, vou dar uma entrada O Levi Fernandes Tudo bem, se quiserem ligar Fazer alguma pergunta Cobrar alguma dívida Não, aí não Porque é complicado Também não Também não vou liberar tanto Eu escrevo no Nego Pago quando puder Quando puder Ó, se vocês quiserem ligar Participar com a gente Pode contar alguma fofoca Que a gente não tá sabendo também Ah, meu Deus Quiser também participar Contar alguma fofoca Perguntar sobre algo Também pode ligar Ou mandar pergunta no WhatsApp No 953-97-0461 Chique, hein? De César, delícia Lindeza, é um prazer imenso Estar aqui com você É um prazer imenso Estar com o Levi Você é uma deusa Do Cariri mesmo Ela é amiga do André Lacerda Meu amicíssimo A bicha é a rainha do Cariri Ela é a princesa Não, e o bom É a dona A princesa já foi pro Cariri Várias vezes E eu nunca encontrei Várias vezes Não acredito É, parada LGBT Parada gay E um beijo pra todos vocês E comando em cima do trilho Que estão ligadíssimos aqui com a gente O pomo já Você acredita que o pomo já fala assim Vou te ver hoje Vou te ver hoje Isso é bom, né, Bem? Eu também E essa maravilhosa nossa convidada de hoje Amada, aqui é assim Roda de fofoca Ninguém faz fofoca Só compartilha informações da vida liga E você não tem noção Que no Instagram O povo tá acostumando com você Com a reflexão do dia É a reflexão do dia Agora eu criei a reflexão do dia É, querida, tá Dando um nome, meu bem Tá muito reflexivista Minha, eu coloquei agora A reflexão do dia Vi, mas é muito bom E parece que ela dá umas lavadas na gente Tem coisa que é pra gente Quem é Padre Fábio de Melo Perto de Nani Olha, eu vou tá com o Padre Fábio de Melo No casamento, hein Ele vai pra O Padre Fábio de Melo Você vai tá com a obra Vou pensar que é Padre Aperta ele O Padre Fábio de Melo Eu vou te mandar ele dizer Quem chegar por último é a mulher do Padre Se o Padre for o Padre Fábio de Melo Pode deixar que eu chegue por último Quem chegar por último é a mulher do Padre Nossa, não vou nem sair da cadeia Eu não saio nem daqui também Aquela barba dele deve arranhar Que faz miséria, meu Deus Não pode sentir a barba com a barba Ele é lindo Mas que é bonito Vamos começar? É Vamos Amiga, se você quiser fofocar, você fofoca Se quiser só escutar Comenta Comenta Se você não quiser se comprometer Eu fico quietinha Eu dou um de doida, né? Faz egípcia Não, você faz egípcia Sabe egípcia? Claro E se você quiser compartilhar Faz a peste, cara A peste, cara Vamos lá, de César Pode puxar Vamos lá Momento fofura, quer ver? Não, fofura vai chupar Me bota aí nessa fofura Que deve ser bom A bicha tá fofa Não, tudo dele tá assim, meio É O boy foi embora Aí fica meio carente Nossa Sabe os corpos doendo? Então é assim Vamos lá Vamos lá Começamos Puxamos Começa comigo? Lógico, lindamente Ai, que babado Xuxa e Léo Dias O Léo Dias defendeu a Xuxa Gostei Nas redes sociais Achei Gostei da atitude dele Gostei da atitude E porque ele defendeu a Xuxa Ele por conta própria Ninguém dispensou ele Ele vou ficar uns três dias em casa Que eu não tô bom Vou esfriar minha cabeça Repensem o programa E daqui a pouco eu volto É Entendeu? Na verdade, tudo começou assim Uma repórter X A gente não faz fofoca, né? A gente comenta o que tá acontecendo O que tá nas redes sociais Eu não inventei Nem você inventou, Levi Tá nas redes A gente leu nas redes Temos informações Começou assim Uma repórter Foi entrevistar a Beth Zafir A Beth Zafir já não tem papas na língua E fala aquilo que ela acha E daí perguntaram da Sasha Ela falou que ela não tem Não convive com a Sasha Que a Sasha mora em Nova York Sim E que ela Não se dá bem com a Sasha Não tem intimidade Intimidade Xa, 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 xa Xa, 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 xa A chapa tá fruta A chapa tá fruta A chapa tá fruta Com a oréga aí Tá fruta Eu tenho um xingleto Paga, cuida da vida vocês Que a Sasha Ela não tem muita intimidade Mas é neta Ela gosta de todos os outros netos Mas ela não tem intimidade com ela Na redes sociais Caiu matando Com a Sasha Sasha E com a Beth Zafir Daí Você sabe que chega na gente Uma história Só que não foi nenhum artista E nenhum jornalista Que postou algo ruim Defamando a Xuxa e a Sasha Nossa Concentração Foi alguém que deu um print Lá numa foto E fez uma crítica O programa Foi lá e rebateu em cima do programa E o Léo Expostou da história Não gostou da história Explicou o que estava acontecendo Que falou que aquilo não é Nada de jornalístico Aquilo foi uma fofoca Que inventaram E ele simplesmente Ficou do lado da Xuxa A Xuxa Não, a gente está tão bem hoje Nossa senhora A Xuxa Foi lá e agradeceu ele A Xuxa A Xuxa A Xuxa Agradeceu ele Nas redes sociais É só reais Nas redes sociais Fala assim Xuxa Vamos mudar essa notícia Vamos mudar a vida Eu não quero mais brincar A Sasha fez xixi no chão Eu não consigo E o chão ficou sujo E posso confessar? Sala cheia Chão sujo Tem uma foto Só que a ficha está de ponta cabeça Está nervosa Você colou De ponta cabeça Parabéns Quem está querendo derrubar quem aí, gente? Vira a cabeça, Bi Faz a coruja, vai Bi Eu acompanhei toda a história O que você achou? Por um lado, o Léo Dias está certo Eu acho que ele também Eu acho que muitas vezes você precisa expor Eu clico sabendo de tanta coisa Tem tanta informação que chega pra gente Que não vale a pena você colocar no ar Porque primeiro, não vai acrescentar em nada O povo gosta de fofoca, gosta Quanto mais intriga você fizer, mais o público gosta Quanto mais fogo você colocar, mais a fogueira aumenta Exatamente E no caso do fofocalizando Mas tem que ter o respeito também, né? Com o artista também No caso do fofocalizando é o seguinte Porque no começo do mês Eles trocaram o diretor lá Que era o esquilo E aí colocaram outro diretor Que não era tão visto Pelo pessoal do programa Porque o diretor antigo estava desde o início Então já estava familiarizado com todo mundo Então meio que assim Ele quer mudar algumas coisas no programa Para o programa ficar mais sensacionalista Então por esse lado Exatamente Eu falei daqui a pouco O que vai virar o programa Então por esse lado Eu acho que o Léo Dias está certo Que não precisavam fazer todo É Eu achei bonitinho Ele pediu desculpa e falou Olha, eu não estou dentro dessa história É, também achei bonitinho Achei elegante É E a Xuxa foi chique também A Xuxa A Xuxa foi chique Xuxa, Xuxa, Xuxa Vamos no dois? Vamos no dois Olha, vamos falar da Juliana Paz Que está arrasando na hora Estou assistindo a novela Estou assistindo Estou assistindo Eu só estou com uma coisinha O sotaque dela muda muito rápido Está muito over Está muito viúva por cima Quase Eu achei também Você arrasou, Bi Mas a novela em si A história é muito boa Eu estou adorando Mas eu acho só O perfil dela Precisa melhorar um pouquinho A questão do sotaque Ela está arrasando Eu acho que ela está falando A gente tem ido para o Cariri um pouco Ela está falando Ela está falando Ela está falando Que nem o Casimo Era passeador no Cariri Ela está falando Igual aquelas mulheres loucas Que a senhora é ligada no 220, né? Sim, e só fala com luz Tu índia na boca Não é ligada no 220? A bicha enlouquecida A Juliana Paz Os Bob tem medo de você? Um pouco Eles têm medo de mulher independente E empoderada Eles nem chegam perto Sério? É Quando liga para mim De sete horas Eu estou passando em sua casa Eu disse Não, meu amor Eu vou no meu carro E a gente se encontra lá Arrasou Gostei? Se eu gosto de outro lá Eu vou ficar dependendo De quando eu tiver carro Eu vou ser uma mulher assim Pá Pá Vai para onde? Ele vai para onde? Se ele tiver carro? Atibaia Atibaia Fala atibaia 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 Viúva porcina com zélezinho O sotaque dela O povo, lógico Eu achei que ela está falando Muito rápido E aí O que acontece no caso dela? Ela ganhou um processo Na justiça Que ela estava movendo Contra uma empresa aérea Porque é o seguinte Ela estava nos Estados Unidos Em Atlanta O voo dela foi cancelado E aí Eles remarcaram O voo dela Estava ela, o marido e os filhos Para Daqui a 10 horas Ela ficou lá esperando Que ela queria vir para o Brasil E tudo mais Só que chegou na hora de embarcar Esse outro voo também foi cancelado E aí ela ficou Daquele dia Daquele dia Dois dias No aeroporto Entrou na justiça E aí conseguiu uma indenização No valor de 20 mil reais Na conta de Juliana Cheguei tanto tempo no aeroporto Eu também achei pouco Porque quando eu pego o busão Eu nem entrava Eu vou processar Você já perdeu Já processou A Itapemirim Diz César A Itapemirim Vamos processar A Itapemirim Eu já Eu já processei Eu já processei Eu preso a janela no meu dedo Mas quase processei Uma vez a Passamedo Menino O bicho foi me jogando Desde lá pra cá E eu fiquei oito anos No aeroporto O porto lindo Espegando aquele metade do avião Metade, velho Sério? Eu andava de Contijo E Itapemirim também Lembra do Passamedo? Eu andava de Viação Brasília Contijo é boa Era do meu amigo Agora adolescente Tem uma linda Que fez o aniversário Essa semana Que é a rainha dos memes Gretchen Eu adoro A Gretchen tá arrasando A gente tá esperando A Gretchen aqui no programa Já tem Gente, mas a Gretchen Ela sempre fala Ela vai vir Ela vai Ela vai Ela vai Então olha pra câmera E fala assim Roberto, assessor Roberto, assessor Por favor, queremos Gretchen Aqui Eu falo aqui Agora eu Roberto, assessor Você foi no meu show No Bibi Ferreira Quarta-feira E eu falei que eu quero a Gretchen Lá no teatro E a Dora Cananica Nossa divônica Claro Bibi Vai fazer assim Como você quer mesmo A Gretchen linda Maravilhosa Amiga Beijo Eu vou pro intervalo comercial Isso aqui tá muito confuso Essas fofocas Mas eu Entendeu pra acalmar Você falou atibaia Não sei por que você foi falar atibaia Não entendi Você falou atibaia Fala atibaia Atibaia É que o boy dele foi embora O boy dele foi embora Atibaia eu choro Foi embora Ele chora Então eu vou pro intervalo comercial Mas eu só vou a maravilhosa com você cantando Então peraí Ela falou de mulher empoderada Empoderada Essa é pra vocês Empoderadas Você Ela só quer Só pensa em namorar 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 De manhã cedo Já está pintada Só vive suspirando Sonhando acordada O pai leva o doutor A filha adoentada Não dorme Não estuda Não come Nem quer nada Ela só quer Só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Lhe diz logo em surtina O mal é da idade Que pra tal menina Não há um só remédio Em toda medicina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só pensa em namorar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar 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 Pra... Moreda Vadiar Ela só quer